Onde tem muita cobra, certamente é na Mata Atlântica, aqui na nossa região, né? Obviamente, habitat aí dos bichos, né? Da nossa fauna aqui no vale. E é pra lá que a gente foi hoje de manhã. Eu, Eliezer Raulino, Eliezer Raulino e eu, né? Resolvemos dar um pulinho lá pra te trazer orientações da Nova Rússia. Muita gente provavelmente vai pegar, né? O caminho aí da região sul do Garcia, Nova Rússia, pra dar uma refrescada nesse calorão que tá pra fazer aí no final de semana, né? Vamos trazer aqui a reportagem, então, orientações do pessoal do turismo aqui de Blumenau. Olha só, ó, o rio aqui, ó, do Garcia, Nova Rússia. Pode colocar a matéria no ar, vai lá. Olha só onde é que a gente veio parar nessa sexta-feira. Até vontade de tomar um banho, né? Se bem que agora não tá tão quente, né? A gente tá aqui na Nova Rússia, região sul de Blumenau, né? Bairro Garcia, localidade muito conhecida aqui da nossa cidade, né? Um ponto turístico também à Nova Rússia. Por isso que a gente trouxe aqui, inclusive, pra conversar com a gente nesta sexta aqui no Balanchiral, a Vânia, da Secretaria de Turismo da cidade, porque final de semana promete ser de muito movimento aqui na Nova Rússia, certamente um dos locais aí mais procurados das pessoas aqui em Blumenau pra se refrescar quando tá quente, é a Nova Rússia, sem dúvida alguma. Então, vamos passar orientações. Qual é a orientação do turismo da cidade, da própria Secretaria do Meio Ambiente, também aproveitando aqui a deixa, né, Vânia? Pra que as pessoas venham com tranquilidade, com paciência e com respeito aproveitar esse recanto natural aqui que é a Nova Rússia. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso BG. Sim, esse final de semana promete, né, ser de muito calor e as pessoas realmente, assim, vêm aqui pra Nova Rússia, né? Então, o que nós orientamos? Nós orientamos pra que as pessoas entrem em contato com os recantos, façam o seu agendamento antecipado, né? Em momento de pandemia, tem uma restrição maior de público, né? Então, pra não ter um passeio frustrado, né? Então, você já agenda antes e aí, então, já fica certinho pra poder curtir o domingo em família. Muito bem. O que mais que você pode nos falar da Nova Rússia em relação a receber as pessoas nesse final de semana? Tem bastante placas que eu vi aqui, até de orientação em relação ao meio ambiente, né? Exato. A Nova Rússia, ela tem cinco restaurantes, tem também três recantos e, além disso, tem espaços pra você fazer trilha, né? E aqui na Nova Rússia, ao longo da Rua Santa Maria, temos algumas placas de educação ambiental e nelas você pode conhecer a fauna e a flora aqui do local da nossa Mata Atlântica Preservada. Temos também o Parque Nacional, né? Que tem a parte de Blumenau, que é o Parque das Nascentes, que também recebe pessoas, é um lugar muito bonito e de preservação, né? Leva o seu lixinho de volta pra casa. E, ó, todos os detalhes aí dos pontos, né? A infraestrutura aqui estão no site da Secretaria de Turismo de Blumenau, é isso? Exatamente. No nosso site constam todos os recantos, todos os restaurantes com o telefone onde você pode acessar e aí entrar em contato com os locais e programar o seu fim de semana bem prazeroso aqui na Nova Rússia. E nesse calorão que vai fazer aí, tem que vir com paciência, vai ter bastante movimento, tem que respeitar as placas aqui de sinalização também, né, Vânia? Exato. Até por ser um local de preservação, né? A gente já espera que as pessoas venham com essa consciência, né? De também preservar, que é um local que a gente quer que os nossos filhos depois também possam vir curtir, né? Então, depende da gente também preservar esse espaço. É isso aí, cuide com o lixo, né? Vamos lá aproveitar esse final de semana. Obrigado, né, Vânia, pela participação. Eu tô até com o roteiro aqui, Natureza Nova Rússia, da Secretaria de Turismo. Tá tudo no site pra você acessar. E vamos terminar essa nossa participação? Olha só, com essa imagem aqui do Eliezer Raulino, imagem desta sexta-feira, não tá tão quente, até tá nublado aqui nesse momento, nesse finalzinho de manhã de sexta-feira, quando a gente tá gravando aqui essa participação e pro Balanço Geral. E olha só que imagem bacana, né? É, final de semana muita gente vai se banhar por aqui, se refrescar. E você aí, deu vontade de pular? Água gelada, mas refresca.